Alma de Deus, alma que o mundo colheu, alma que que já morreu, sim Alma de quem se perdeu procurando respostas em todos os menus, quem se Alma de Deus, sim, alma que reza com ele Alma de quem nessa vida safada teve o privilégio de amar, sim Se você olhar pro céu daqui, comece a falar com quem não tá Mais aqui na terra pra te guiar, mais aqui na terra pra te despertar Sua voz me leva, saiba disso, sua voz me leva nas nuvens Sua voz me leva, me acalma, sua voz me leva, me ama Alma de Deus, alma que o mundo colheu, alma que que já morreu, sim Alma de quem se perdeu procurando respostas em todos os menus, quem se Alma de Deus, sim, alma que reza com ele Alma de quem nessa vida safada teve o privilégio de amar, sim Alma de Deus, alma que o mundo colheu, alma que que já morreu, sim Alma de quem se perdeu procurando respostas em todos os menus, quem se Alma de Deus, sim, alma que reza com ele Alma de quem nessa vida safada teve o privilégio de amar, sim E teve o privilégio de amar, sim Depois de muito de lutas contra si mesmo, porque socialmente justo Eu nunca fiquei tão mal, foi como viver sem sol, mas não Não quero viver assim, sem conhecer quem eu sou, sem escutar as raízes, o meu presente o que for, deixei pra trás, o que foi demais, o que foi demais Sua voz me leva, saiba disso, sua voz me leva nas nuvens Sua voz me leva, minha calma, sua voz me leva, minha mãe Alma de Deus, alma que o mundo colheu, alma que que já morreu, sim Alma de quem se perdeu procurando respostas em todos os menus, quem se Alma de Deus, sim, alma que reza com ele Alma de quem nessa vida safada teve o privilégio de amar, sim Alma de Deus, alma que o mundo colheu, alma que que já morreu, sim Alma de quem se perdeu procurando respostas em todos os menus, quem se Alma de Deus, sim, alma que reza com ele Alma de quem nessa vida safada teve o privilégio de amar, sim Alma de Deus, eu também sou uma alma de Deus Alma de Deus Alma de Deus Alma de Deus, sim, alma que que childe, sim Alma de Deus, sim